Olá rapaziada, bora chamar pé vermelho galerinha, tô no trecho aqui galera agora cedo, 7 horas da manhã, não vou começar a cantar, decidi fazer um videozinho pra tá colocando o canal, tá utilizando aqui esse piozinho, pé vermelho galera, bora piar pra ver o resultado né Show papai, provavelmente ela vai aparecer na filmagem, só que um detalhe galera, saí de casa sede, esqueci de carregar a bateria da câmera, tava querendo fazer um video top com pé vermelho, filmado com a câmera, mas infelizmente não vai dar certo, vai ter que ser com o celular de novo então, bora piar, bora ver o que acontece as 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou inverter para vocês verem ela A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Show de bola, galerinha. Deu para sair na câmera ainda. A bateria está esgotando, mas deu para pegar um trechinho dela aí de pertinho. Bem difícil, cara. Mas consegui. A bateria está no vermelho, então. Valeu pelo vídeo. Fica todo mundo com Deus. Bora tentar agora no celular fazer outra filmagem. Vamos juntos. Acompanha o canal, galera. Tchau.